Oi gente, aqui é a Andresa com mais um vídeo aqui da série Rouponopono e hoje eu vou conversar com você sobre como que o Rouponopono pode dar certo na tua vida e por que que para algumas pessoas o Rouponopono não dá certo. Então assim, o Rouponopono é uma ferramenta maravilhosa, mas para que o Rouponopono funcione você precisa entender algumas coisas em primeiro lugar. Não adianta você fazer o Rouponopono e não se perceber. O que significa isso? Você não mudar a sua comunicação. A comunicação é muito importante para o sucesso do Rouponopono. Talvez você esteja fazendo o Rouponopono com sentimento de tristeza, de culpa, porque geralmente quem busca o Rouponopono é porque está com alguma aflição na vida, está com alguma situação que não está bem resolvida e a pessoa vai buscar o Rouponopono para se sentir melhor. Tá, ok, ela faz o Rouponopono, ela sente um pouco de melhora, mas ela não percebe a mudança. Bom, a mudança com o Rouponopono, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha experiência, tá? Ela acontece quando você começa a mudar a tua comunicação, entender o que você comunica, se você tem uma comunicação que te fortalece, uma comunicação que te empodera. Eu vejo assim que pessoas travam muito a sua vida, por quê? Porque comunicam coisas ruins, reclamam demais da vida, profetizam, falam palavras que enfraquecem, que não são fortalecedoras e às vezes não é só para ela, às vezes é para outras pessoas, ela está com raiva da vida, ela está presa ao passado. Então, ela faz ali uma horinha por dia de Rouponopono e aí passa as outras 23 horas do dia reclamando, presa no passado. Não vai dar certo o Rouponopono assim. Então, por exemplo, se você está numa situação dessa que você está presa ao passado, que você não consegue soltar o passado, que você tem mágoas com pessoas do teu passado que te prejudicaram e que você gostaria que não tivesse acontecido daquela maneira, mas você está ali reclamando, você está ali chorando, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o Rouponopono para o teu passado, para que você liberte as memórias do passado. O Rouponopono é isso, libertar as memórias que te fazem repetir ciclos na tua vida. Então, para você parar de repetir esses ciclos, situações que se repetem, por exemplo, falência financeira, relacionamento que não dá certo, briga com os filhos, o Rouponopono vai te ajudar. E aí você faz o Rouponopono e aí você procura estar no momento presente. No momento que você faz o Rouponopono, você faz o Rouponopono e nos outros momentos do teu dia, você tem que se conectar com o momento presente. Você não tem que estar reclamando ou falando, tendo uma comunicação que te enfraquece, falando palavras que irão te enfraquecer. Você tem que ou ficar mentalmente treinando o Rouponopono, é um exercício desafiador. O que é treinar mentalmente? É ficar repetindo, né? Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo. Ou só ficar repetindo, eu te amo, eu te amo. Sou grata, sou grata. É um desafio porque a mente, ela tem milhões de pensamentos e ela não quer focar em uma única coisa. E aí quando você começa a treinar, por exemplo, você começa a dizer, eu te amo, sou grata, sou grata, a tua mente vai trazer um pensamento, uma antecipação do futuro, você vai se preocupar com alguma coisa que você tem que fazer, você vai lembrar de alguma coisa que você tem que fazer e você já se conecta àquele pensamento. Ou a tua mente vai trazer alguma coisa do teu passado, alguma coisa que te traz dor. Aí você vai lá se conectar nessa dor do passado e aí você já não fica mais no momento presente. Então quando você fica praticando todo o tempo, treinando todo o tempo, eu te amo, eu te amo, sinto muito, sinto muito, sou grato, sou grato. Quando você fica fazendo o Ho'oponopono todo o tempo, ensinando o teu subconsciente, a tua criança interior a ficar fazendo o Ho'oponopono todo o tempo, você sente um alívio e aí você começa até a perceber que a tua comunicação, começa a perceber a tua comunicação, aquilo que você comunica, aquilo que você fala todo o tempo. Porque para o Ho'oponopono dar certo, você tem que mudar a forma como você se comunica, profetizar na tua vida. O que é profetizar? É falar aquilo que você quer e não mais aquilo que você não quer. Faça o Ho'oponopono e para que ele dê certo, profetize aquilo que você quer, diga aquilo que você quer. Eu faço muito dentro das minhas mentorias, nos meus grupos aí que eu atendo ou nos meus atendimentos particulares, a escrita terapêutica. É muito bom, gente, escrever aquilo que você quer, vai lá, escreve o teu sonho, escreve aquilo que você deseja e tira a expectativa. E você pode tirar a expectativa com o Ho'oponopono. Você pode, se você percebe que você está com ansiedade, que você quer que aquilo aconteça rapidamente, isso é a expectativa, né? Você escreveu lá, fez a escrita terapêutica, escreveu o que quer. E já que o que acontece amanhã, o que acontece depois, é porque você está ansioso, é porque você está com expectativa. E se você percebe isso, você vai lá e faz o Ho'oponopono. Faz o Ho'oponopono para isso. Divino Criador, limpe em mim esse sentimento de ansiedade, de expectativa e sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Quantas vezes tem que fazer, Andresa? Você pode fazer uma vez só, se você tiver uma intenção bem forte, bem clara, você faz uma única vez e é o suficiente. Você não precisa repetir 108 vezes, você tem que fazer até que você perceba que aquele sentimento de ansiedade, de expectativa passou, que você está em paz. Aí o Ho'oponopono funciona, porque esse é o segredo do Ho'oponopono, estar em paz. Porque em paz você entra em fluxo com tudo, você se torna criativo, você tem ideias, você tem ação inspirada. É isso que você tem que fazer. Então, escreve, voltando para a escrita terapêutica, escreve os teus sonhos, escreve os teus sonhos, escreve aquilo que você quer e sem expectativa. Escreve, coloca uma intenção clara de como você quer que seja o seu dia. Comemore a cada segundo, vibre. Não espere que as coisas aconteçam para que você vibre. Primeiro você comemora, você sente a abundância de Deus, do universo, você se conecta e a tua vida começa a mudar. A lei da atração já fala isso, você muda a sua vida. Quando você muda, primeiro você, você é o co-criador da sua vida. Mas para você mudar a sua vida, transformar a sua vida, você tem que começar a mudar aquilo que você fala, aquilo que você pensa e perceber os teus sentimentos. E quando você percebe, estou com medo, estou ansioso, estou estressado, estou com raiva, estou magoado, estou no passado. Ho'oponopono, repete o Ho'oponopono e você vai ver uma transformação na sua vida. Então, para concluir aqui, o nosso vídeo de hoje, para que o Ho'oponopono funcione, você tem que mudar a tua comunicação. Comece a profetizar aquilo que você quer, profetize os seus sonhos e se possível escreva eles. Pregue em tábuas os teus sonhos e você vai ver a tua vida transformada. Depois, perceba também os teus sentimentos, expectativa, ansiedade e faça o Ho'oponopono. E você vai ver a tua vida completamente sendo transformada. E eu falo isso porque isso acontece direto comigo. Eu sempre digo para os meus clientes e para os meus alunos, eu estou no jogo da vida, não é porque eu sou coach, porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal, ajudo outras pessoas, que eu não tenho os meus desafios. Claro que eu tenho, estou aí, estou no jogo. E quando eu passo por uma situação, às vezes eu me desentendo. Uma pessoa que eu amo, a minha filha, o meu namorado, enfim. Pessoa que eu estou convivendo com a minha mãe, com o meu pai. Ao invés de eu ir lá brigar, de eu reclamar, né? Porque a gente fica com raiva, a gente tem os sentimentos. E eu procuro não agir nesses sentimentos. Eu vou lá primeiro e faço o Ho'oponopono, limpo. E aí eu tenho clareza mental. E aí eu tenho ação inspirada pela minha centelha divina. E aí eu tomo as decisões. Mas nunca tome uma decisão quando você está estressado, quando você está com raiva. Porque é normal sentir essas emoções. O que não é normal é você agir por elas. Então, esse é o segredo do Ho'oponopono. Você tem que limpar a emoção antes de tomar qualquer atitude. Enquanto você está ali, ansioso, na expectativa, com raiva, com medo, não faça nada. Faça o Ho'oponopono até você se sentir bem. Aí quando você está se sentindo bem, que você percebe que você está em paz, você vai ter clareza. E aí as coisas começam a melhorar. E você toma uma ação, você conversa melhor com a outra pessoa. E aí você está em paz. E quando você está em paz, você está conectado com a tua centelha, com Deus. E você é inspirado e a tua vida começa a melhorar. E aí você não tem que estar mais apreensivo. Eu percebo muito que quando um cliente me procura, a pessoa quer fazer um treinamento comigo, eu percebo que a vida dela só não dá certo porque ela coloca todo o tempo a atenção e o foco naquilo que ela quer, mas de uma forma negativa. Não é de uma forma positiva. Ela cria expectativa, ela quer que aconteça amanhã aquilo. Ela quer a mudança para agora. Mas aí às vezes a pessoa leva anos fazendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos pensamentos, a mesma comunicação. E ela quer no mesmo instante a mudança. Ela nem mudou internamente. Eu falo também para quem me segue aqui, para quem é meu cliente, o trabalho duro que você tem que dar é dentro de você. O maior trabalho que você tem que ter na tua vida é dentro de você. Porque quando você trabalha dentro de você, você muda o teu mundo externo. Se a tua vida ainda não aconteceu é porque você não está trabalhando duro dentro de você. O que é trabalhar duro dentro de você? É perceber aquilo que você pensa, aquilo que você diz. Aprender a lidar com os teus sentimentos, com as tuas emoções. Desenvolver a tua inteligência emocional. E aí o Ho'oponopono é maravilhoso por isso, porque ele te ajuda também a desenvolver essa inteligência emocional. Porque você, ao invés de sair lá brigando, tomando ações inspirada na raiva, no medo, você faz o quê? Você faz o Ho'oponopono e você está em paz. E aí você consegue ter clareza. Você toma uma ação inspirada. E você não age mais por impulso. E aí você começa a perceber que a tua vida começa a mudar. É assim. Isso aqui é treinar. É treinar. É treino. Ho'oponopono você tem que ensinar a tua criança, a tua mente subconsciente, a mudar. A treinar é mudar o foco daquilo que você comunica. Então, quando você pratica, você treina a ficar em paz. A ensinar o teu subconsciente a estar dizendo eu te amo, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata. Ou você pode só repetir, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você vai perceber que você começa a ficar em paz. E quando você está em paz, você está conectado. Então, espero que você tenha gostado. Deixe o teu comentário aí. O que você gostaria de saber mais sobre Ho'oponopono, sobre inteligência emocional, sobre coach, sobre terapia? Deixe a tua pergunta, o teu comentário, que eu faço questão de responder para você. E se você curtiu esse vídeo, compartilha, deixe o teu like, que é muito importante aí para o crescimento do canal. E aí Vamos lá.